Música 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 um Você vai me lhe schifo! Vai, 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 vai! Vem me não sabe cantar Porque agora não se fermamos Porque faz um pouco schifo Mas você é que não rompe realmente Quando eu libero meu tesoro Eu não meiro da nação Tu te rompi da minha canção Dicendo que faz chifo Quando piace a todos Vai, vai, vai Ti svegli tu da 70 e 70 Ti tocchi e tanto schifo Você tem que gostar? Você tem que ver as gocce É verdade É verdade Eu digo sempre Eu sou do talento Posso capir porque Eu me interrompo A parte porque Eu me interrompo Eu me interrompo porque Mazinga é nata amada Per o número de um outro Que era muito mais fio que ele Não é possível porque Estasera a mim não cê Cê que está Cê que está Na televisão é tudo de Deus E agora, se for nós Você gostarou Eu vou te chamar meu amigo Eu quero te chamar meu amigo Ano? É aqui Vai! 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 Vai, vai! 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 O que é o que é? 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 O que é? O que é 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 o que é? 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 O que é?